Resumo do dia, apresenta o povo opina. O que você espera da Câmara Municipal de Cuiabá, agora com o Justino Malheiros frente à presidência? Tem tudo para ser um bom presidente, né? É filho de um grande político, cuiabano, nato. Tem tudo para ser um bom presidente, é isso que nós esperamos. Eu acho que é inovação, é jovem, conheço ele, é uma pessoa íntegra. Vai ser muito bom para nós, para Cuiabá. Qual a sua expectativa com relação à Câmara Municipal de Cuiabá, essa renovação toda, e tendo à frente a presidência agora um jovem, Justino Malheiros? Bom, eu também como uma jovem e mulher, eu acredito que vem uma renovação muito importante na Câmara, uma nova roupagem também, temos muitos vereadores jovens, mas eu digo experientes, porque são profissionais, muitos advogados, arquitetos, são pessoas que estão preocupadas com a população. E nós acreditamos sim numa mudança. A gente espera uma renovação, que tudo que vem para mudança, para melhora, de novidade, de juventude, sempre é para melhor. O que é que você espera de Justino Malheiros comandando os destinos da presidência da Câmara Municipal de Cuiabá? Ele é uma pessoa nova na política, né? Vem de uma família tradicional de Cuiabá, e como é uma pessoa nova, ele merece, merece confiança. Eu acho que cria uma dúvida, porque é um rapaz jovem, sem vivência política, apesar de que o seu pai com experiência política, mas ele não vai transferir toda experiência para ele. Eu acho impossível essa administração dar certo. Eu creio que vai ter problemas lá na frente. O que é que você espera da Câmara Municipal de Cuiabá agora com Justino Malheiros comandando a presidência daquela importante Casa de Leis? Ele é uma pessoa sensata, companheiro, tranquilo, com posicionamento, bem posicionado com as suas intenções. Eu tenho certeza que com os vereadores que chegaram e os que foram reeleitos, as intenções para com a sociedade são das melhores. Eu espero que ele faça a parte que é cabida para ele, porque eu tenho que a população e espero dos vereadores, que cada um exerça os direitos da população, porque a gente não pode estar lá o tempo todo. E eles são a voz do povo lá, então é isso que a gente espera que esse povo faça por nós lá. É, esperamos que ele acompanhe os trabalhos do executivo e que seja um presidente que tenha pulso firme na hora da atuação, na hora de aprovar projetos e tal, é isso que nós esperamos. O que é que você espera da Câmara Municipal de Cuiabá agora com Justino Malheiros comandando a presidência daquela importante Casa de Leis? Eu acredito que nós temos uma safra nova de vereadores que estão preocupados em devolver a Cuiabá a cidadania, resgatar a autoestima do nosso povo que infelizmente aos poucos foi se dissipando. Como político, ele tem pedigree, podemos dizer assim. Por quê? Porque eu nunca ouvi dizer que Mangueira da Caju, então ele deve ser um bom cuiabano e como bom cuiabano deve desenvolver um trabalho muito bom por Cuiabá.